Boa tarde, muito boa tarde, meu querido povo do Marajó, começando a partir de agora mais uma edição do seu Balanço Geral com imagens de um ladrão que irá surpreender você com a ousadia e com a capacidade que ele tem de escalar. O nosso ladrão homem-aranha, o nosso ladrão-aranha na edição de hoje você vai conferir no Balanço Geral, pode deixar imagens do circuito interno de câmeras e a gente continua mostrando essas imagens para você. Preste atenção no detalhe, no canto do vídeo ele vai escalar isso mesmo, cerca de 4 a 5 metros de altura de uma parede do lado de um porte para invadir uma igreja, uma igreja e isso ele fez diversas vezes, durante um mês ele roubou cerca de 50 cadeiras daquele local, olha só ele tirando a cadeira, é isso mesmo, é uma mistura de macaco com aranha não é isso minha produção? É isso, olha ele descendo com as cadeiras, parte das cadeiras porque as câmeras registraram vários dias, você vai vendo o primeiro dia em que ele entrou, ele roubou pelo menos 50 cadeiras de plástico olha só ele descendo gente, só com uma mão levando as cadeiras, roubou mais de 50 cadeiras além de um multicabo que é o sistema de cabo de som, olha só a ousadia desse criminoso os detalhes dessa história você vai conhecer hoje na edição do seu balanço geral que já está no ar a partir de agora agora sim, já em definitivo, minha produção deixa a trilha policial e traz imagens na tela pra mim do nosso destaque de hoje porque afinal você vai se impressionar gente, eu estive nesse local onde o mediante escala e invade a igreja cara, eu sinceramente fiquei impressionado com a capacidade desse ladrão de escalar uma parede mas muito alto gente, muito alto, incrível essa história que a gente vai contar na edição de hoje do seu balanço geral, a gente vai trazer os detalhes do prejuízo que uma igreja aqui no Centro de Breves teve em razão da ousadia do criminoso invadindo essa residência a gente vai contar todos os detalhes pra você na edição de hoje pode trazer pra mim, minha produção, olha só, já estou abrindo o nosso interativo pra você participar do nosso telejornal Tudo em Tempo Real já está aberto aí, basta apontar a câmera do seu celular pro nosso QR Code você vai vir direto para as nossas redes sociais, para o nosso WhatsApp ou salve o nosso número aí, 9134-6597 9134-6597 é o interativo da sua Mara JTV através deles você pode trazer a sua sugestão de pauta, denúncias, interação fala pra gente como é que está chegando o nosso sinal até na sua cidade é Breves, é Melgaço, é Bagra, é Curralinho, é Zona Rural fala pra gente, nós temos o maior prazer de interagir junto com você e trabalhar, pra que a gente possa chegar cada vez mais longe levando informação, entretenimento e toda a qualidade do jornalismo da Record aqui na região do Marajó, tá bom? a gente começa essa edição falando de um assunto muito bacana que repercutiu aí nas redes sociais que é um fenômeno belíssimo, a super lua que pode ser observado ao redor do mundo na noite de ontem por conta do posicionamento da lua que parece bem maior e ficar pertinho da Terra olha só essa imagem gente, nós vamos conferir uma matéria muito bacana a partir de agora veja aí a super lua desta terça-feira não passou despercebida a imagem limpinho, a lua fica mais prateada e parece maior do que o normal esse fenômeno ocorre normalmente uma vez por ano a explicação é bem simples quando a lua cheia está no ponto mais perto da Terra o fenômeno acontece e encanta com tanta beleza maravilhosa, meu Deus do céu dá pra gente admirar bastante a super lua pode ser vista assim, a olho nu mas com um telescópio a imagem fica ainda mais nítida é possível enxergar até as crateras e para quem gosta de mar, fica o alerta por causa da super lua, as águas costumam ficar mais agitadas a maré cheia, alta e baixa ela é um reflexo principalmente do efeito gravitacional da lua e na lua cheia e na lua nova o efeito gravitacional das marés casa quando o sol, então elas ficam mais intensas um outro fenômeno incrível pode ser visto agora pela manhã em várias partes do Brasil foi o eclipse lunar no eclipse lunar a Terra fica entre o Sol e a Lua que deixa de receber a luz o eclipse lunar aqui no nosso Brasil pode ser observado em várias partes e consequentemente deixando essa bela imagem aí que você está conferindo Oi? Oi, aqui em breve hoje aqui em breve, a gente conferiu também para a galera que acordou bem cedinho pode observar um pouquinho aí do eclipse lunar olha só a diferença parece que vai sumindo né cara, que imagem bonita que você está conferindo aí muito bom hoje pela manhã quem acordou cedo pode presenciar um pouquinho dessa imagem agora a gente vai falar de um investimento do governo do Estado para os veteranos da Polícia Militar que agora irão receber um novo espaço para lazer aqui no Estado do Pará há pelo menos 8 mil aposentados e pensionistas da Polícia Militar que precisam realmente de uma estrutura melhor e maior que vai funcionar lá no comando da Polícia Militar em Belém veja aí a inauguração foi uma festa e com direito a muita música após dez meses finalmente foi inaugurado o novo centro de veteranos e pensionistas da Polícia Militar um investimento de 84 mil reais a gente fica muito feliz de poder estar entregando um prédio com toda qualidade, espaçoso, conforto para atender os nossos veteranos, as nossas pensionistas e enfim, dar um serviço de qualidade à altura do que eles merecem porque se dedicaram para a corporação mais de 30 anos aqueles que vão para a reserva continuam sendo o nosso patrimônio e devem merecer sempre o nosso reconhecimento para estimular como exemplos de história e exemplos de reconhecimento para aqueles que continuam em suas atividades nas ruas o trabalho de assessoria desenvolvido pelo órgão auxilia 7.749 oficiais e praças reformados ou da reserva remunerada em demandas do tipo instrução e processo de reforma, convocação da reserva e atendimento aos familiares para obter o benefício previdenciário e pensão pós-morte nós temos uma baixa de efetivo e temos cerca de 500 policiais que estão na condição de reconvocados, estavam na reserva remunerada e agora voltam para ativa para reforçar o nosso efetivo nós vamos trazer uma equipe do GEPREV para cá para que nós possamos agilizar esse atendimento não só a fins de reforma em reserva e pensões mas também nós vamos agora a partir do dia 14 de junho já trazer o grupo do censo para que esse censo, que é a prova de vida, possa ser realizado aqui dentro já Ainda a parte das comemorações, o centro vai oferecer serviços odontológicos totalmente gratuitos e cerca de 5 mil óculos de grau O subtenente Daniel, com 92 anos, estava todo orgulhoso por fazer parte da bicentenária Polícia Militar do Estado do Pará Foi um grande presente para a Polícia Militar os veteranos serem olhados de olhos maridos para que nós pudéssemos botar a família num ambiente melhor Importante demais e é claro que a Polícia Militar merece o nosso respeito pelo trabalho que faz em defesa da comunidade no combate direto à criminalidade fica aqui o nosso respeito Importante ter esses espaços para lazer para interação entre os veteranos que sem dúvida nenhuma merecem o nosso respeito Minha produção traz imagens para mim do macaco-aranha de hoje o macaco-aranha do crime que você vai conferir daqui a pouquinho os detalhes esse mediante invadiu uma igreja isso mesmo escalou um porte de 4 a 5 metros escalou o porte se agarrou na parede e entrou na igreja é isso mesmo só que essa ação foi repetida por diversas vezes em pelo menos um mês ele invadiu diversas vezes a igreja foi tirando materiais aos poucos de dentro do espaço que pertence a uma instituição religiosa no centro de breves levou diversos materiais da igreja a gente vai contar os detalhes para você na edição de hoje do seu balanço geral fique atento daqui a pouquinho a matéria completa agora a gente vai para o município de Melgaço porque a prefeitura de Melgaço está tentando e trabalhando para que a saúde chegue mais perto das populações ribeirinhas principalmente em locais de difícil acesso em razão é claro da questão da pandemia e também para facilitar um pouco mais a vida do povo melgacense a gente vai trazer imagens de um dos atendimentos realizados a populações ribeirinhas do município de Melgaço veja aí estou muito alegre agradecida primeiramente a Deus e depois os profissionais de saúde que vieram aqui para atender o povo a população e é uma coisa muito a gente fica muito honrado de ter chegado na nossa comunidade a gente quer agradecer o esforço deles terem vindo aqui e fazer esse atendimento para a gente porque a gente fica muito honrado de ver e também o esforço dos profissionais do nosso prefeito que manda o povo vir então isso é muito gratificante para todos e nós ficamos muito alegres de receber eles aqui o carinho deles todo atendimento a gente fica muito honrado em saber que a gente também é contemplado com esse com essa equipe que está vindo e estamos atendendo muito bem então o povo sabe entender e valorizar aquilo que também eles estão dando valor para a gente Muito bom trabalho ainda a Prefeitura de Melgaço trabalhando para garantir saúde à população ribeirinha que tanto precisa nesses momentos de pandemia UBS fluvial do município atuando, ajudando a população que é super importante a gente reconhece aí o trabalho da gestão pública de Melgaço na área da saúde, tá bom? E falar em saúde, minha produção traz os dados da Covid-19 no estado do Pará aqui para o nosso telão pode cortar para mim para essa câmera, por favor? Olha só, a gente já tem os dados atualizados da Covid-19 no estado do Pará levantamento apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública a SESPA até ontem às 18 horas o estado do Pará tinha 511.821 casos confirmados desses recuperados graças a Deus 477.351 óbitos infelizmente passamos da casa de 14.367 óbitos atualização apresentado pela SESPA Secretaria de Estado de Saúde a gente tem um levantamento também dos últimos 7 dias nos últimos 7 dias casos positivados nós tivemos 332 em dias anteriores a esses 7 dias 1.563 óbitos nos últimos 7 dias 18 em dias anteriores aos 7 dias a gente já tem aqui 45 óbitos confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde a gente tem mais um levantamento também para trazer para você e já apresentar aqui a situação de breves segundo o último boletim apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde o município de breves teve 3.935 casos desses recuperados 3.764 descartados a gente teve 4.473 a nossa situação ainda é bastante estável em monitoramento domiciliar nós temos 42 em análise 13 óbitos infelizmente passamos da casa de 121 óbitos hospitalizados a nossa realidade hospitalar a UPA está bem tranquila com apenas uma pessoa hospitalizada com aguardando aí o resultado de exame afinal ainda está em análise o Hospital Municipal Público do Marajó o HRPM a gente tem aqui uma pessoa confirmada e nove que estão aguardando o resultado de exame sendo 10 pessoas hospitalizadas já no Hospital Regional a gente tem 13 pessoas hospitalizadas sendo 7 de breves e 6 dos outros municípios que compõem a 8ª Regional de Saúde que é Curralhinho Bagre Breves Melgaço Portel Curupá e Anajás a gente tem mais um levantamento para apresentar para você ainda sobre a Covid-19 mas dessa vez é um andamento da vacinação aqui na nossa região começando por Anajás Anajás é o total de doses recebidas a gente tem uma população que já está recebendo as suas doses que já foram liberadas o total aqui para Anajás total de doses liberadas para o município de Anajás 3.418 aí dessas já foram aplicadas 2.608 totalizando aí a doses aplicadas para Anajás Bagre já recebeu no total de 4.758 doses dessas já foram aplicadas 2.847 breves já tem um total aí de doses recebidas doses liberadas na verdade aqui para breves que tem 10 mil só que irá receber as outras as outras doses aqui para o nosso município nós temos 19 19.724 doses liberadas dessas já foram aplicadas 13 mil segundo a Secretaria de Saúde Pública do Pará 13.839 doses Curralinho já tem aí liberados de vacina 5.659 dessas já foram aplicadas 3.908 isso aqui é o dado direto da Secretaria de Estado de Saúde Pública a gente tem também Melgaço que é o levantamento já apresentado pela Secretaria de Saúde Pública do Pará 4.092 duas doses dessas já foram aplicadas 2.137 só lembrando quando a gente fala de doses liberadas nem todas as doses já chegaram aos municípios porque tem uma outra remessa que o governo do Estado recebeu recentemente que está encaminhando para os municípios a situação de Portel Portel já tem de doses liberadas 15.355 dessas já foram aplicadas 5.137 dessas doses aplicadas para essa fase específica de vacinação aqui na nossa região do Marajó e a gente já traz as informações para você minha produção traz imagens na tela para mim do nosso macaco-aranha do crime é o macaco-aranha do crime que você já confere traz imagens na tela aí para a galera de casa já vai vendo o momento em que ele sai com as cadeiras roubadas de dentro de um templo religioso aqui no centro de breves você vai conferir os detalhes dessa história todas as informações logo depois do intervalo e eu volto já já eu tenho medo estou com medo estamos de volta com o balanço geral com imagens do nosso ladrão que é uma mistura de macaco com aranha ele que invadiu diversas vezes uma igreja no centro de breves em diversos dias ele adentrou na igreja aproveitando-se aí que não está tendo a programação não estava tendo a programação com regularidade a igreja que está em reforma ele se aproveitou diversas vezes disso para escalar um poste é isso mesmo e invadir a igreja levando vários objetos daqui a pouco a gente já conta esse detalhe para você com o jornalismo da sua Record TV nosso interativo está aberto daqui a pouquinho já trago nosso Fala Geral Comunidade trazendo a sua opinião a sua participação olha só ainda hoje na edição do nosso Balanço Geral a gente vai trazer uma polêmica que é a situação do açaí a Câmara de Vereadores Breves está discutindo através de uma comissão como vai ficar situação do açaí ouvindo os envolvidos daqui a pouquinho a gente traz a matéria completa para você mas antes disso a gente traz um alerta do Corpo de Bombeiros em razão da chegada do inverno amazônico e consequentemente da intensidade do sol aqui na nossa região acaba gerando alguns problemas principalmente para a pele é necessário tomar bastante cuidado e além disso evitar aglomerações e o uso de máscara regular em ambientes públicos essa dica o Corpo de Bombeiros está trazendo para você vamos ver a matéria um relato de alívio esta senhora tem motivos para comemorar a gente não saia de casa nem eu nem meu marido a não ser se fosse para comprar uma comida e é só daqui para casa eu já tomei a vacina primeira dose tomei a segunda eu estou bem aliviada mas estar imunizada não é uma vitória definitiva a vacinação no Pará ainda segue em etapas e juntar amigos e familiares ainda não é uma escolha totalmente segura a praia de Azuruteu é pequena considerando que são apenas 3 quilômetros de extensão o que preocupa os órgãos de saúde visto que fora da pandemia no período de veraneio a areia fica completamente tomada de banistas daí a necessidade de um alerta contra a aglomeração além dos cuidados com o covid fica o alerta para os riscos com a maré os famosos piqueniques transportam pessoas em busca de diversão que geralmente trazem crianças à praia o que preocupa os guarda-vidas afinal pais de crianças e álcool na praia são uma combinação que nunca deu muito certo usar as medidas de cautela não ultrapassar a linha de banho cada um tem que ter essa responsabilidade de saber que é acima da da cintura abaixo das axilas é uma área segura para o urbanista tem que ser observado mas aí os guarda-vidas vão estar aqui para estar dando orientações Acerto a gente vai acompanhar também aqui nas cidades do Marajó como é que vai ficar nessa situação do verão também as cidades que tem praia tipo portel e outras daqui da região como é que vai se dar em razão da pandemia claro os cuidados que a nossa população tem que ter Minha produção traz o QR Code na tela aqui para você quiser participar com a gente tudo em tempo real do nosso Selejornal salva o nosso WhatsApp aí 9134-6597 9134-6597 é o número oficial da sua Marajó TV para você participar do nosso Selejornal mandar a sua sugestão de pauta trazer a sua denúncia e nos ajudar a construir esse jornalismo mágico e participativo e também o nosso quadro Fala Geral Comunidade vamos ouvir a sua opinião a sua participação a partir de agora Fala Geral Comunidade Oi Marlão quero que tu mostre a nossa rua a situação que está aqui na França da Rocha buracão quero que tu peça por favor o pessoal da Selejornal vem dar uma olhada aqui na nossa rua a situação que está aqui teve gente que já caiu já que está escroto para o cara passar tipo assim vereador, prefeito só vem na porta da gente quando eles querem e volta depois que eles ganham e some não aparece só depois de 4 anos Alô Marlão boa tarde aqui na rua Coronha Portilha não tem iluminação pública a noite tudo escuro rua toda esburacada só lama o prefeito não olha para cá não faz uma ação aqui nessa rua na rua atrás da TJ Veículo tanto aqui quanto no final da avenida também está uma calamidade Alô Marlão Cimento quero mandar um abraço aí para minha amiga com a Karina lá de frente a Record e meu amigo Guilherme lá um abraço lá assiste muito seu jornal eles assistem muito muito seu fã manda um alô aí para Maísa que é da cidade de Melgás bom dia Marlão sobre se rouba dessa igreja não é de hoje que essa igreja é roubada todo o tempo rouba nessa igreja mas já que o pastor agora está com as imagens que vocês estão passando aí na televisão a polícia dá para identificar esse peão aí dá para se identificar ele e prender esse cara porque não é de hoje que ele rouba aí há muito tempo que essa igreja é roubada aí um abraço aí exatamente eles pegam o dinheiro da feira para onde vai o dinheiro do importo que o pessoal do açaí paga já não está fácil aí o cara vem para onde vai esse dinheiro porque a feira está para cair na cabeça do pessoal do açaí essa é a minha opinião me desculpa se eu falei muito Marlon manda um abraço na rua Bagre para o Roca bom dia galera bom dia bom dia ao povo de Melgaço desse mundão vim aqui através desse grupo fazer uma denúncia chamar o pessoal do conselho que tome uma providência que os garotinhos estão com pipa e estão com linha encerada isso é um grande risco para muita gente que vai dirigindo moto que vai de bicicleta dá no pescoço dum pá atora então pessoal do conselho eu estou fazendo essa denúncia que vocês tomam uma atitude a gente vai andando de moto os moleques doidos correndo se a gente bater um vocês corram logo para resolver então só estou pedindo que vocês tomem uma providência sobre essas linhas enceradas que é um risco não é só para a nossa cidade é para o mundo todo eu quero mandar um abraço também para o meu pai para a minha avó bom abraço bom abraço para você viu nós estamos assistindo Leandro Vilarinho muito obrigado pela companhia muita gente interagindo conosco quer recorde na tela pode salvar o whatsapp da sua Marajotv para você participar do nosso telejornal tudo em tempo real gente nós voltamos a falar de um assunto a respeito do açaí aqui em breve quero um questionamento por parte da população a respeito do valor do açaí tá nós já estamos na entre safra normalmente sobe o valor do açaí mas esse ano foi um absurdo e aí veio acarretado com aumento do imposto era 2,5 foi para 5% teve manifestação teve um acordo aí por parte da classe e a prefeitura queria reduzir que teria um certo acerto aí com a classe para tentar de alguma forma amenizar os transtornos que a população está sofrendo em razão do aumento do preço do açaí em contrapartida a Câmara de Vereadores de Breves montou uma comissão para acompanhar essa história ontem nós trouxemos uma informação inclusive com um vídeo da reunião da Câmara de Vereadores em que o administrador da feira do açaí ele prefere não falar quanto a feira arrecada de imposto porque há indícios e aí há indícios a gente sem provas a gente está buscando ainda informações de que esse valor teria uma outra destinação que não seria para benefício da comunidade hoje a gente já traz uma entrevista do presidente da comissão que está acompanhando essa situação que está ouvindo as pessoas envolvidas e vai gerar um relatório o vereador Enaldo Aguiar que está como presidente dessa comissão e tem como relator o vereador Teninho Lobato hoje a gente escuta o vereador Enaldo Aguiar que fala um pouquinho de como está essa situação e o andamento dela na Câmara de Vereadores de Bredos Vereador, o senhor está como presidente da comissão que está acompanhando essa situação do açaí como é que está o andamento de tudo isso aqui dentro da Câmara? Nós tivemos ontem na terça-feira a primeira reunião para ouvir o nosso objetivo que nós propusemos na comissão era ouvir as partes então nós começamos ouvindo a administração da feira e vamos partir agora para uma segunda rodada de conversa com os fornecedores depois os batedores e sim nós vamos ouvir todas as pessoas que estão envolvidas diretamente na comercialização do açaí para daí tirar uma proposta um encaminhamento daquilo que a gente entender e com o auxílio dessas pessoas o que podemos fazer para melhorar a comercialização e consequentemente com o objetivo sempre maior é de que melhore o preço para o consumidor o objetivo nosso é encontrar soluções nós não queremos encontrar nesse momento específico nessa comissão culpado de nada nós queremos encontrar soluções para um problema que está aí na mesa ou na falta dele que causa o problema na mesa do consumidor brevense já que o açaí talvez seja o prato principal de uma média de 80% da população do nosso município de breve então nós precisamos dar uma solução ontem ouvimos a administração eu acho que na próxima semana por conta das agendas dos vereadores que era corrida ontem nós tivemos a ausência de dois colegas um que tinha compromisso na capital do estado que era o vereador Teni e um outro colega foi a casa do vereador Valci que infelizmente no sábado passou mal e ainda continua hospitalizado e aí a gente vai até ter uma outra conversa para saber de que forma a gente não sabe ainda a previsão do tratamento dele se nós vamos ter que substituir ele na comissão então mas os trabalhos estão andando e os pedidos de informações estão sendo feitos a câmara não está parada em relação a isso e eu espero que a gente possa dar uma resposta a contenta para a sociedade tem uma previsão de quando vocês possam terminar o trabalho já visto esses empecilhos aí que aconteceram? a comissão foi criada com um prazo de vigência de 30 dias então nós temos 30 dias e na própria portaria ela já assegura que se a gente não concluir em 30 dias que será prorrogado por mais 30 mas a gente vai fazer um esforço muito grande para que a gente possa entregar até 30 dias ela foi criada na última sexta-feira então a gente tem aí ainda uns 20 dias aí de trabalho para concluir ela e eu acredito que vai dar tempo da gente fechar isso daí até porque nós estamos já criando outras duas comissões especiais para analisar outras duas questões de interesse do município vereador ontem eu acompanhei um pouquinho da reunião o vereador Mauro Ascioli fez um questionamento que boa parte da população questiona que é quanto ao recurso captado na feira e o coordenador atual preferiu não informar esse valor vocês já buscaram de alguma forma saber quanto a feira arrecada se esse recurso de forma direta é aplicada para a população olha enquanto a feira arrecada a gente tem assim acompanhado no momento das execuções orçamentárias de quando a execução orçamentária acontece a gente vai acompanhando o recurso que entrou proveniente das feiras tanto da feira do açaí como das outras feiras então a gente tem esse acompanhamento desta forma em relação ao questionamento que o vereador Mauro fez que foi especificamente da feira do açaí e o o administrador disse que essa informação mais precisa deveria ser questionada ao departamento de tributo nós estamos analisando a possibilidade ou não de convidá-los ou de simplesmente expedir um documento para pedir essas informações detalhadas em relação a arrecadação em relação a como isso se é invertido no pós-arrecadar a gente realmente só pode acompanhar essa execução através da execução orçamentária que está aí acontecendo mas em relação a quanto está se arrecadando nós vamos buscar essa informação e dizer para a população realmente o imposto ou a taxa da feira é 5% do valor bruto da comercialização do produto isso é o que está vigente hoje e o preço ele ele baixa sobe e tal então nós estamos em um período do preço alto então essa taxa ela deixa um valor significativo quando o preço do açaí cai aí a taxa como ela é um percentual ela acaba também sendo um valor bem reduzido a gente tem esse conhecimento e mas o importante tudo é que a gente possa ter essas informações todas no relatório para deixar à disposição da sociedade da comunidade que queira consultar e é importante o trabalho da imprensa para botar essa informação também para que as pessoas possam acompanhar de certa forma o que vem acontecendo olha só gente é uma situação bastante polêmica que ainda vai dar o que falar porque afinal nesse horário no horário do almoço provavelmente boa parte ou cerca de 90% da nossa população esteja com açaí na mesa agora você me questiona há diversos fatores que deixam o açaí um pouco mais caro e aí entra a gestão do espaço entra questão sim de atravessadores entra um imposto que deixa menos atrativo esse mercado aí houve um projeto apresentado pelo vereador Neto Caramês que inclusive eu acompanhei nós exibimos uma matéria aqui que solicita da prefeitura de breves a inserção por seis meses do imposto em razão da pandemia e é claro para deixar o mercado mais atrativo porque dois municípios do Marajó breves é um dos poucos a qual a gente tem o conhecimento que cobra imposto os demais não cobra então para você ter uma ideia para o vendedor para a geleira que vai trazer o açaí lá da região do Itucuara do Jacaré Grande do Curumum é mais viável ele levar esse açaí para Macapá para Santana onde ele não paga imposto do que para breves então a ideia do vereador é justamente deixar mais atrativo esse mercado a comercialização em breves mas aí um outro questionamento que foi levantado pelos vereadores e que aqui a gente traz para você é a questão do recurso arrecadado para onde ele está indo de que forma ele está sendo aplicado então a gente recebeu informação de um telespectador minha produção traz imagens na tela daquele cálculo básico lá da quantidade de açaí que saiu hoje da feira olha só um cálculo básico para você que está nos acompanhando hoje na feira de breves saiu essa média de 2.118 latas a média do valor do açaí hoje ficou em 65 aí teve latas de 60 de 70 a média 65 reais batendo aí os 5% de imposto ou seja só hoje na feira de breves teve uma média de arrecadação de imposto de 6.864 agora o principal questionamento dos feirantes dos batedores é que esse recurso não é aplicado nem na estruturação do espaço e ao que tudo indica há de alguma forma aí e aqui a gente não pode entrar porque esses dados estão sendo feitos que agora os próprios batedores estão fazendo o levantamento da quantidade de lata que é comercializada na feira e aí a gente já solicita do Dicatre uma informação de que essa média de valor a gente pode até não acertar esse valor exato mas que a média do valor que deve entrar na conta da prefeitura deve ser essa porque há diversas denúncias que a gente recebe aqui na Marajó TV a respeito dessa situação do imposto da forma como esse dinheiro não é aplicado que deveria ser aplicado teve um aumento já esse ano aí de 5% no imposto do açaí a gente até nem acha digamos assim complicado a situação do imposto afinal o município precisa arrecadar mas a gente tem que ter transparência no recurso público e esse dinheiro de alguma forma não está sendo percebido para as pessoas que deveriam ser beneficiadas que é os batedores então aí a gente entra no questionamento e a Câmara de Vereadores está fazendo esse acompanhamento e é claro que a gente vai acompanhar a comissão as reuniões e o que vai se suceder a partir daí minha produção traz para mim para essa câmera porque afinal é um assunto de interesse da comunidade e que a gente vai acompanhar até o final nós trouxemos essa discussão trouxemos esse tema em pauta e agora a gente continua acompanhando porque aqui a gente não vai deixar a história pela metade vamos acompanhar até o final mas agora deixa eu falar de coisa boa para você que está buscando estabilidade de internet qualidade está precisando estar conectado a VicNet tem grandes pacotes para você seja residencial ou empresarial confira aí estar conectado estar conectado com o mundo a sua volta é cada vez mais indispensável se a velocidade com que você se comunica mudou com o mundo a velocidade da sua internet também a VicNet Telecom já vem há oito anos revolucionando o acesso à internet em breves e região com tecnologia de ponta fibra ótica a inovação na forma de levar dados e informações com total suporte equipe técnica especializada oferece excelência e agilidade com infraestrutura e rede de ver tá certo passe na VicNet e faça o seu orçamento seja para a sua casa ou para a sua empresa conte com a equipe especializada da VicNet tá bom abraço para todo mundo que está nos acompanhando vamos mudando de assunto vamos para a área policial porque câmeras de segurança registraram a ação de um assaltante aqui no centro de breves de um arrombador ele que escala um porte muito alto por sinal entra numa igreja e isso ele faz por diversas vezes durante um mês ele adentra a igreja e leva pelo menos 50 cadeiras além de multicabo e outros materiais da igreja um prejuízo aí que gira em torno de 6 mil reais você vai conferir os detalhes a partir de agora o homem aranha do crime fez essa façanha olha só eu queria que você comparasse um pouquinho a altura olha só meu cinegrafista destaca olha a altura que esse criminoso escalou conseguiu descer com as cadeiras que ele roubou de dentro da igreja com as cadeiras nas mãos ele desceu no porte agora o mais impressionante dessa história é que após ele adentrar a igreja fugir tranquilamente por essa área aqui dois dias depois é isso mesmo dois dias depois ele aparece no vídeo novamente durante a madrugada ele observa toda essa área passa e volta observando se tem movimentação ou não e novamente sabe o que ele faz sobe sobe no porte e adentra a igreja para roubar mais de uma vez isso a gente tem um cálculo de aproximadamente um mês passou um mês alternando e um dia passava dois dias voltava lá e isso foi acontecendo porque o menino nosso vizinho que é o dono das câmeras ele viajou e ele tem muitas câmeras então acumula no máximo quatro dias e coincidia que quando ele chegava já não tinha condições de a gente puxar as imagens até que graças a Deus a gente pegou as imagens e com isso aí possibilitou a nossa ida atrás dele e também irmos para a polícia porque até então nós não tínhamos suspeito e na falta desse suspeito eu não quis ir realmente na delegacia eu estava esperando que a gente encontrasse uma imagem e aí graças a Deus pegamos essa imagem vocês vêem aí como é que ele sobe pelo lado passava por cima da igreja nossa igreja está em reforma e havia possibilidade de invadir de invasão e foi o que ele fez ele entrava e passava meia hora eu acho que fumando maconha só pode ir lá dentro e procurando alguma coisa que pudesse levar e as coisas mais fáceis eram as cadeiras ele pegava e realmente levava levou uma máquina de solda que não era nossa nós estávamos trabalhando na reforma do teto é um homem que aparentemente do bem porque é trabalhador só que viciado em drogas e aí torna realmente perigoso eu imagino que a polícia já saiba quem é mas os moradores já reconheceram e nós também estamos fazendo a nossa investigação e procurando para que a gente possa ter de volta os nossos utensílios porque de fato são contribuições dos irmãos é da igreja não é patrimônio meu eu sou só um pastor um servo de Deus patrimônio é da igreja olha a gente aproxima uns 6 mil reais porque isso levou em torno de aproximadamente 50 cadeiras a máquina de solda que é cara e levou ainda 8 cabos de som que também é caro sabe que um cabo os 8 cabos eu acho que passava de mil reais os valores do cabo gente que história né já pensou durante o mês a gente tem vários registros dele olha só aí já é um outro dia em outro momento ele com outra camisa de novo entrando na igreja levando diversos objetos a gente já pede pra você que tiver qualquer informação a respeito desse meliante pode entrar em contato com a polícia já tem o boletim de ocorrência registrado a gente já pede o seu apoio foi assim que a gente conseguiu ajudar aí na prisão do acusado do homicídio lá da Orla essa semana a gente já pede agora também o seu apoio com qualquer denúncias e informações a respeito do paradeiro desse arrombador que invadiu a igreja no centro aqui de breve diversas vezes já era cliente fidedigno da igreja já era fiel né já era fiel a igreja fiel nosso macaco aranha do crime que você vai vendo nas imagens minha produção traz pra mim a gente já reforça aí pede pra competente polícia militar também o pessoal da polícia civil pra gente de alguma forma já dar uma resposta e prendeu ele pode avisar a nós que a gente vai lá fazer a matéria e já trazer essa atualização pro pessoal de casa que tá nos acompanhando trazer uma informação aqui do posto aliança olha só posto aliança pra você que tá buscando qualidade no combustível conte sempre com o posto aliança promoção pra você pra você que quer realmente qualidade conte sempre com o posto aliança olha só a gasolina tá esse valor aí R$ 5,99 e o óleo diesel R$ 4,49 só lembrando pra você que comprar a partir de 20 litros de combustível lá no posto aliança tem promoção imperdível pra você passe lá no posto aliança Avenida Presidente Getúlio bairro Santa Cruz bem no centro aqui de breve conte sempre com os serviços do posto aliança galera muito gente boa atendimento mais que especial do posto aliança eu quero saber a opinião da galera de casa o interativo o nosso tá aberto e eu quero saber a opinião de você de casa assistiu as nossas matérias acompanhou o nosso telejornal eu quero saber a sua opinião vem aqui comigo direto pro telão ela foi roubada no quintal de casa quarta-feira pra quinta era por volta do mais meia-noite em diante eles entraram no quintal de casa e levaram ela é uma fã vermelha 125 ano 2014 eu já fui na delegacia registrei o BO mas até agora nada nenhuma informação nada esse conselho me ajuda a divulgar a gente tem a gente tem um suspeito a gente tá recebendo várias ameaças de morte a gente quer ajuda pra encontrar a morte por favor eu moro aqui na passagem São Pedro bairro Parque Universitário gosto de uma caixa d'água boa tarde Marlon um abraço aí pro Andrei Juan no bairro da Castanheira manda um abraço aí pra Carol pra Nalu pro Inácio estão todos ligados aqui na hora do almoço ligados aqui no Balanço Geral Marajó boa tarde pra todos um abraço bom dia Marlon Lascimento é o Gisel daqui de São Paulo quero mandar um alô aí pra minha família daí de breves a Natalina Cardoso lá da Arai Verde boa prece pra você viu boa tarde Marlon manda um abraço pra mim aqui no Riacho Doce lá de Holobato pra toda a minha família boa prece pra você viu foi Marlon quero mandar um abraço pra minha mãe e meu pai é de meu irmão Paulo boa prece pra você viu pois é gente vocês estão vendo aí o valor que entra né e pra onde é que tá indo porque a manutenção da feira não tem porque tá quase caindo em cima dos 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 trabalhadores lá pra onde é que tá indo o dinheiro do imposto o nosso nós paga todo ano nós paga imposto e os atravessadores que pegam açaí de 60 reais e ganham 5 reais em cada uma lata mano pelo amor de Deus misericórdia né nós que bate açaí nós não ganha essa quantia aí nós compra 4, 5 latas passa o dia inteiro pra vender e eles dentro de hora e meia lá eles fazem seus 4, 5 mil reais e nós coitado que paga imposto não ganha nada então é isso que nós queremos que o prefeito ou esse vereador que tá representando nós aí faça alguma coisa por nós o que nós queremos mesmo que acabe é os atravessadores é eles que tão acabando com nós exatamente acerta a opinião dos nossos telespectadores mais que importantes pra nós minha produção traz imagens na tela pra mim lá da promoção da Breves Mídia que tá tentando ajudar aí a criança o Francisquinho olha só nas suas compras lá você pode também nessa cofrinho aí você pode fazer o seu depósito ajudar o Francisquinho de alguma forma tá bom passe lá na Breves Mídia já tem a urnazinha de arrecadação pra ajudar essa criança aqui a gente tá contando a história no decorrer dos dias aqui tá bom minha produção deixa eu encerrar o nosso telejornal você vai ficar agora com o balanço geral parar com a nossa matéria que tá sendo exibida agora em tempo real a respeito do homicídio aqui na orla de Breves até amanhã se Deus quiser a gente volta às 11h50 eu espero por você a gente volta 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 a gente volta